Oi gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente. Vamos supor que tem uma de vocês aqui, né, uma de vocês aí que me seguem, que é super iniciante no mundo da maquiagem, sabe, não tem o costume de se maquiar, mas tem vontade, quer aprender mais, e aí não tem muitos produtos, mas quer saber como aproveitar melhor os produtos que tem, quais aqueles produtos básicos que precisa comprar, sabe, aquele kit assim basicão, enxuto, com pouca coisa, é esse o kit que essa seguidora quer, entendeu? Porque ela realmente é bem iniciante. E aí vamos supor que ela tá aqui do meu lado, ela tá aqui junto comigo, e aí eu vou pegar os produtos que eu tenho aqui na minha penteadeira e que eu falaria com ela, ó, esses aqui eu te indico, esses aqui você precisa ter, esses aqui você pode investir, pode comprar, entendeu? E é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. É isso que eu vou fazer junto com vocês, eu vou montar uma necessaire bem básica, mas vamos supor que tem uma outra seguidora aqui, tem uma de vocês, sem ser essa primeira que eu falei, que tá aqui na minha frente também, que já não é tão iniciante assim. Ela já sabe o básico, ela já tem ali os produtos básicos, mas ela quer dar uma incrementada a mais. Ela quer, tipo assim, Ana, beleza, eu sei que isso ganha o básico, o geralzão, mas eu quero ter uma coisinha ou outra ali, pra dar uma incrementada, pra começar a aprender mais coisas, a elaborar mais a minha maquiagem. E aí eu vou complementar essa necessaire dela, eu vou montar essa necessaire junto com ela. E aí eu vou fazer isso com vocês aqui nesse vídeo. E aí vamos supor que tem uma terceira seguidora aqui junto comigo. E essa seguidora, ela já é expert no mundo da maquiagem, digamos que ela é até melhor do que eu, entendeu? Ela, assim, que não é muito difícil, porque como eu sempre falo com vocês, eu não sou profissional de maquiagem, né gente? Eu só sou um amante da maquiagem, eu me maquio bastante, eu gosto muito e eu vou dando as minhas dicas aqui com vocês. Então vamos supor que assim, ela já é mais avançada do que eu, ela já sabe bastante coisa de maquiagem, mas ela quer dar aquela, assim, aquela bombada na necessaire dela, na penteadeira dela. Ela quer saber quais as minhas dicas de produtos diferentes, de coisas a mais, sabe? Aquilo que eu gosto e que eu indicaria pra ela. E aí eu também vou fazer essa necessaire, eu também vou complementar essa necessaire. Ou seja, esse vídeo tá muito legal, tá muito recheado de dicas, eu vou montar três necessaires... Necessaires? Nem sei se é esse o plural. Enfim, vou montar aí três kits de maquiagem pra atender todos os gostos, todos os perfis. Você que é super iniciante, não sabe nada, não tem produto nenhum, não sabe por onde começar. Você que é iniciante também, mas quer dar aquele algo a mais, fazer aquele algo a mais. E pra aquela que já quer, assim, bombar necessaire, que já sabe muito de make. Então fica aqui, compartilha esse vídeo com uma amiga e me conta aqui nos comentários qual desses três perfis você se identifica. Um, dois ou três. Me conta aqui que eu quero saber. E me contem também se vocês gostam desse tipo de vídeos, que aí de repente eu posso trazer mais. Posso trazer dicas de cabelo, dicas de roupa, enfim. Me contem tudo aqui nos comentários e bora lá. Então como que vai funcionar? Eu realmente vou abrir aqui minha maquiagem. Vou, de fato, vou imaginar que tem uma de vocês aqui junto comigo e eu vou dando essas dicas. Daí eu vou colocando os produtos aqui, ó, em cima da minha cama. E aí quando eu terminar de montar, na necessaire eu mostro pra vocês, assim, geralzão como que ficou. Então, vamos começar. Pro básico do básico do básico, o que é que eu recomendo? Eu não vou entrar muito a fundo aqui em produtos de skincare. Porque skincare e maquiagem são coisas diferentes, né? Então, sei lá, não dá pra juntar tudo num vídeo só, senão ficaria muita coisa. Mas, pra seguidora, que é muito básica e que, vamos supor, talvez não tem primer, não quer investir num primer agora, num fixador, numa coisa assim, eu recomendo pro basicão, pra aquela necessaire enxuta, que ela tenha um hidratante. Esse hidratante vai servir de base ali da maquiagem dela. Vai servir, assim, pra, né, não ter o primer, então vou no meu hidratante, que aí eu uso ele também na minha rotina de skincare, no skincare da noite, no skincare geral, né? Eu uso esse hidratante pra tudo. Então, o primeiro produto dessa necessaire de maquiagem da minha seguidora vai ser um hidratante. Lembrando que eu não tô aqui pra indicar marcas de produtos, né? Então, eu não tô aqui pra falar, por exemplo, do Aqua Serum da Adicos, né? Que, sei lá, que a seguidora tem que ter este hidratante específico. Não, eu tô aqui falando que a seguidora tem que ter um hidratante. E aí, ela vai escolher o hidratante que ela quiser, tá? Esse vídeo aqui é pra montar a necessaire pra dar dicas de produtos e não dicas de marcas, de produtos específicos, entendeu? Porque aí você consegue montar de acordo com o seu bolso, de acordo com a sua pele também, né? Porque, às vezes, você tem uma pele muito oleosa ou você tem uma pele muito seca, então o hidratante vai ter que ser específico pra sua pele. Exemplo também, né? Às vezes você gosta de base com muita cobertura, rebocão, mas às vezes você gosta de uma base bem levinha. E aí, quando eu falar base, você vai escolher aquela base que você gosta, que atende ao seu perfil. Então, vamos lá. Primeiro produto é um hidratante. Segundo produto, pra essa seguidora básica, eu escolheria um corretivo. Não vai ter base nessa primeira necessaire. Por quê? Porque eu, Ana Lídia, quando vou fazer minha maquiagem básica, muitas das vezes eu não uso base. Eu só uso corretivo. Então, corretivo ele já faz esse dois em um. E aqui pode entrar também, sei lá, um BB Cream, um produto desses mais multifuncionais. Mas eu sou mais fã do corretivo, eu gosto de ir com corretivo. Então, o segundo produto vai ser um corretivo. Ah, e aqui, eu não recomendo que seja um corretivo muito pastoso. Sabe aqueles corretivos tipo pasta mesmo, que você tem que pegar um pincel pra aplicar? Ou aquele corretivo que parece um batom, que é muito duro, sabe? Muito denso, muito pastoso. Eu não recomendo. Porque aí você vai ter dificuldade de trabalhar com ele, de espalhar, sabe? Vai ser um corretivo muito pontual. Geralmente, esses corretivos são usados só pra uma mancha mais específica, uma espinha mais específica. E aí, não é o foco aqui dessa maquiagem básica. A gente quer aquele corretivo que vai cobrir, mas que você consegue espalhar facilmente. Então, escolhe um corretivo mais ou menos nesse estilo, tá? Já selecionei aqui. Gente, eu tô montando aqui mesmo, olha, esse é certo. Tô deixando tudo em cima da minha cabeça e vou mostrar pra vocês. Próximo produto que eu indicaria pra essa seguidora é um pó. Eu sei que tem gente que não é fã de pó, tem gente que não sela a pele. Isso é um perfil de uma pessoa que tem uma pele mais seca. E aí, você pode pular esse passo. Mas, eu tenho a pele mista oleosa. E eu gosto do pó porque o pó me ajuda a ter mais durabilidade. E a ter mais cobertura também. Porque aí, é aquela maquiagem basiquinha só porque é um corretivo. O pó já vem pra fazer essas duas funções. Pra selar, pra matificar, pra fazer a maquiagem durar. E também pra dar mais cobertura. Então, eu não dispenso o pó. E aí, você pode fazer, escolher um pó que é o estilo que eu gosto. Que é um pó com proteção solar. Porque aí eu vou retocando o meu protetor no decorrer do dia, tá? Então, essa é uma outra dica também que eu posso dar. Aqui, eu não usaria um pó que seja translúcido. Eu, Ana Lídia. Porque eu gosto desse pó com proteção solar. Pra dar uma cobertura a mais. Pó que tem cor mesmo, né? Mas, se você quer um efeito bem leve. Se você quer um pó só pra matificar. Você pode ir num pó que seja translúcido. Mas, eu, Ana Lídia. Pra essa make básica. Eu te indicaria comprar, né? Começar por um pó nesse estilo que eu falei. Então, já vou deixar ele aqui. Aí, o que eu faria? Eu sempre corrijo as minhas sobrancelhas. Eu tenho a micropigmentação. Então, eu sempre gosto de reforçar, né? Dar aquela pigmentada a mais. Porque a minha micro já tá bem desbotada. E aí, se eu não tivesse a micro. Provavelmente, eu também iria corrigir. Então, corrigir a sobrancelha é algo que eu faço sempre. Mas, eu sei que tem algumas pessoas também que não corrigem. Enfim. Então, esse passo também é opcional. Mas, eu, Ana Lídia, gosto muito. Até mesmo porque depois que a gente passa o pó. Depois que a gente passa o corretivo ali. Pode ser que os pelinhos percam o pigmento. Então, eu gosto de vir com alguma coisa pra dar aquela corrigida. Pra dar aquela realçada. Então, pra essa seguidora basicona. O que que eu recomendo? Pera aí, que eu tô pensando aqui qual que é a melhor forma. Eu vou dar duas opções. Porque o que que você pode fazer? Você pode escolher uma paleta que tenha vários produtos em um. Uma paleta que tenha um produto que você consegue corrigir sua sobrancelha. Que você consegue usar de blush. Que você consegue usar de contorno. Enfim. Então, essa é uma opção. Mas, vamos supor que essa seguidora não quer investir na paleta. Ela quer produtos avulsos mesmo. E aí, o que que eu faria? Eu indicaria um lápis pra sobrancelha. Esse meu aqui já tá quase no fim. Mas, ele rende muito. Parece que é um produto infinito. Não acaba nunca. Aí, eu recomendo que seja um que tenha essa escovinha. Porque aí você consegue dar aquela esfumada. Você consegue fazer aquele efeito, sabe? Que deixa a sobrancelha mais natural. Então, eu recomendo um lápis. Ou qualquer outro produto pra corrigir a sobrancelha. Eu vou até deixar a foto aí pra vocês. Tem um duo da Vult, que é muito legal. Tem um trio. Trio ou quarteto, não sei. Da Ruby Rose pra sobrancelhas. Que é maravilhoso. Eu já usei muito, muito mesmo. Já usei vários daquele. Então, assim. Um produtinho pra sobrancelha. Pode ser um lápis. Pode ser uma caneta, né? Tem aquelas que são tipo lapiseiras. Pode ser uma sombra. Algo que você vai gostar mais, tá? Um produtinho ali básico. Coringa pra sobrancelhas. Próximo produto. E já tá quase acabando. Essa primeira necessaire básica. É o blush. Eu gosto de um blush num tom mais pêssego. Aquele tom, assim, que é basicão. Que é coringa. Mas claro que pra mim o pêssego é o que dá mais certo. Porque a minha cartela é quente. Eu sou uma cartela de outono. Então, se você tem um subtom mais frio. Você vai pra um blush mais rosado. Mais arrocheado. Se você tem um tom mais neutro. Você vai pra um blush mais vermelho. Enfim. Então, vai depender aí da sua coloração. Da cor que mais combina com você. Da cor que você mais gosta. Então, a dica é um blush básico. Tem uns produtos que são mais multifuncionais. Eu até queria indicar aqui pra vocês. Mas o meu acabou. Mas quem é seguidor aí. Quem é fiel no canal. Vai saber qual que eu tô falando. Vou até deixar uma foto aí pra vocês. Que é um bronzer da Debalme. Ele tem um tom marronzinho, laranjinha. E tem uns brilhinhos. Então, eu uso ele. Usava, né? Porque acabou. E eu não achei pra comprar. Eu usava ele como blush. Como bronzer. Como iluminador. Eu só aplicava, assim, nas bochechas. E já fazia aquele efeito, assim, 3 em 1. Sabe? Então, esse tipo de produto. Pra essa necessaire básica. É maravilhoso. Mas se você não encontrar um produto que tenha esse efeito meio bronzer. Meio blush. Com um brilhinho. Que já se torna um iluminador. Aposto num blush. Porque eu acho que o blush é aquele negócio que vai te dar um efeito de saúde. Aquela carinha de saúde, sabe? Então, eu gosto de ter um blush. Uma coisa que, pra mim, é indispensável. É os cílios ali bem bonitos, sabe? Eu gosto muito dos cílios bem alongados. Bem bonitos. E eu uso extensão de cílios. Então, máscara de cílios não é algo que eu uso muito. Mas se eu não usasse a extensão. Com certeza, nessa minha necessaire básica. Eu colocaria ali uma máscara de cílios. Então, vamos colocar. E aí, pra fechar, sério, já vamos encerrar essa necessaire. Eu escolheria um batom que, assim, eu amo vários tipos de batons. Eu gosto muito de gloss, vocês sabem. Mas pra essa necessaire básica, eu escolheria um batom assim, ó. Embala, que é mais... Esse batom aqui, ele é mais mate. Ele não tem muito brilho, assim. E ele tem um tom, tipo, marronzinho, sabe? Um tom, assim, meio pêssego, meio amarronzado. E eu gosto de dar batidinhas. Porque fica um efeito bem suave, bem pro dia a dia. E se eu aplicar ele mesmo, fica algo mais, assim, mais tchan, sabe? Dá uma make mais caprichada. Então, eu consigo usar o batom dessas duas formas. Mas batom é algo muito pessoal. Eu sei que tem pessoas que, sei lá, só gostam de usar batom vermelho. Só gostam de usar batom rosa. Só usam gloss. Ou não usam batom. Então, é algo... Um passo, assim, bem pessoal. Vai fazer bem parte, assim, do seu estilo mesmo. Então, ó. Primeira necessaire montada. Muito, muito básica. Mas, assim, gente. São os produtos que são indispensáveis pra mim. Os meus favoritos. Aqueles que eu consigo fazer aquela maquiagem de todos os dias. Por exemplo, isso daqui, né, o blush, você consegue usar ele no côncavo pra dar aquela esfumada. Pra fazer um charme ali a mais no côncavo. Algumas pessoas conseguem usar batom como blush também, pra dar um diferencial. E, como eu falei, o corretivo você pode usar como base. Aplicar em outros pontos do rosto. Espalhar mais, né, pra fazer esse efeito de base mesmo. Então, esses produtos você consegue explorar. Um lápis de sobrancelha, você consegue usar, aplicar ele rente aos cílios. E dar uma esfumada ali com os dedos. Pra dar uma corzinha a mais e fazer, tipo, um delineado esfumado, sabe? Então, você consegue usar esses produtos de várias formas diferentes. Agora, vamos pra segunda necessaire. Daquela seguidora que é iniciante, mas quer dar aquele up a mais ali. Quer comprar mais produtos. Ou quer saber quais que são mais indispensáveis. Saindo um pouco do basicão. Então, vamos lá. Um produto que, pra mim, é indispensável. Indispensável que eu digo assim, né. Eu consigo fazer uma maquiagem sem usar ele. Mas, eu gosto de ter, tá? Então, entendam como é esse indispensável dessa segunda necessaire. É aquele produto que você consegue fazer uma maquiagem sem ele. Mas, que pra mim, assim, é bom ter. Sabe? Eu gosto. Que é um spray fixador. Porque, gente, pra mim, assim, é bom se maquiar? É. Mas, é melhor ainda quando a maquiagem dura o dia inteiro. Isso é maravilhoso. Pra mim, assim, ter um spray fixador é algo muito importante. Então, eu aplico antes de começar a maquiagem. Pra finalizar, né. Depois que eu já terminei. Então, é um produto que eu gosto muito, muito mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição a lista dos produtos que eu tô mostrando aqui nesse vídeo. Porque, de repente, você quer alguma dica, alguma referência, alguma ideia de produto. Então, eu vou colocando aqui a lista desses que eu tô mostrando aqui pra vocês. Próximo produto é a base. Eu gosto muito de usar base. Não uso sempre. Não uso todos os dias. Não uso no dia a dia. Mas, quando eu quero uma maquiagem mais carregada, com mais cobertura. Que deixa a pele com efeito ainda mais, assim, mais tchan, né. Mais elaborado. Eu vou na base. Então, assim, também é um produto indispensável, né. Como eu falei. Dá pra fazer maquiagem sem base, usando só o corretivo. É o que eu faço na maioria dos meus dias. Mas, assim, pra mim, tem que ter uma base aqui, né. Porque sempre eu quero fazer uma maquiagem mais elaborada. E aí, nessas, eu uso base. Ah, uma coisa. Aqui nesse vídeo, eu não vou falar sobre pincéis. Porque, senão, ficaria muita coisa, muito detalhada. Então, se vocês quiserem, de repente, um outro vídeo. Algum outro conteúdo falando mais sobre isso. Me contem aqui nos comentários. Já tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre pincéis. Mas, é um vídeo muito detalhado. Eu mostro vários tipos de pincéis. Tanto que, alguns desses pincéis que eu mostro nesse vídeo, eu nem tenho eles aqui mais. Assim, eu tenho aqui só o basicão, que eu uso sempre. Então, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mais específico sobre pincéis. Me contem aqui nos comentários. Próximo produto é um contorno. Aqui, ó. Eu tenho esse daqui, que é avulso. Mas, existem várias paletas que tem contorno, blush, iluminador, tudo junto. E eu gosto muito desse tipo de produto. Mas, eu vou falar mais, acho que, desse tipo de produto na terceira necessaire. Aqui, eu vou tentar focar mais em produtos avulsos. Gosto de ter um produto pra fazer contorno. E iluminador, gente. Eu amo iluminador, né? Então, pra mim também é quase que indispensável. Porque, assim, são raras as vezes que eu aplico só blush. Se o blush não tem nenhum brilhinho, tipo o que eu mostrei na primeira necessaire, eu gosto de vir com um brilhinho depois. Mas, se o blush tem um brilhinho, que eu vou mostrar uma opção na terceira necessaire também, Aí, eu não aplico, muitas das vezes, eu não aplico iluminador além desse brilho que já tem no blush. Mas, é um tipo de produto, assim, que eu sempre tenho aqui, entendeu? Então, assim, eu amo. É um tipo de produto que eu uso não só aqui, mas uso pra iluminar abaixo da sobrancelha, aqui no cantinho, uso como sombra, ilumino aqui, aqui, enfim. Uso muito, muito mesmo. Delineador é um produto, assim, que eu até pensei em colocar ele só na terceira necessaire. Mas, eu entendo que é um produto, assim, que a maioria é fã, né? Muita gente tem o desejo de saber fazer delineado, fazer delineado de gatinho e tudo mais. É um clássico, né? Delineado, e não só o de gatinho, mas aquele delineado rente aos cílios. Então, eu acho legal ter um delineador. Eu sempre aposto em canetas delineadoras. Eu já usei vários tipos de iluminadores na vida. Ó, iluminadores. De delineadores na vida. Mas, o que eu mais me adaptei, o que eu mais gostei até hoje, são os iluminadores... Não é iluminador. São os delineadores em caneta. Eu gosto muito, muito mesmo, ó, esses pincelzinhos de caneta. Eu acho que fica super fácil, super prático. E aí, pra fechar... Ah, pra fechar não, tem mais outra coisa. Tem mais duas coisas. E aí, a gente tem o primer. Que, assim, dá pra fazer maquiagem sem primer? Dá. Mas, a partir do momento que você começa a usar, você vê a diferença. Porque ele ajuda a deixar a pele mais bonita, a dar aquela disfarçada nos poros. Ajuda muito na durabilidade da maquiagem. Quando o primer é bom, você vê nitidamente a diferença. Assim, a minha pele, que é mista oleosa, tem uns primers que ajudam a controlar a oleosidade. E a diferença é gritante. Quando eu uso e quando eu não uso. Então, eu gosto muito, muito de ter primers aqui, pra quando eu quero uma make mais elaborada. Uso todo dia? Não. Não mesmo, assim. Uso quando eu vou fazer uma make mais elaborada mesmo. Mas, assim, é um tipo de produto também que eu gosto muito, muito de ter. E pra fechar, essa necessaire. Gloss. Que, pra mim, é indispensável. É quase um produto que ia na primeira necessaire. Porque eu amo muito mesmo. Vou até retocar o meu aqui, que já saiu praticamente. Eu gosto de usar gloss por cima dos batons. Gosto de usar ele, só ele, pra dar aquele... Aquele tchan a mais. Eu sou, assim, fãzona mesmo de gloss. De uns anos pra cá, eu comecei a usar e nunca mais larguei. Uso até hoje. Eu amo muito, muito gloss. Inclusive, quer me presentear? Me dá um gloss. Porque gloss é um dos únicos produtos que eu uso até o fim. Assim, raramente eu acabo com batom. Raramente eu acabo, assim... Claro, né? Corretivo, base, a gente acaba gastando, porque é algo que a gente usa mais. Mas produtos desse estilo, tipo batom, assim... Eu raramente acabo com batom. Mas com gloss, eu sempre acabo com eles. Eu uso demais. Então, assim ficou a nossa segunda necessaire. Lembrando que uma complementa a outra. Então, a segunda necessaire é tudo isso daqui. Eu não montaria essa segunda necessaire só com esses aqui de cima. A segunda necessaire tem esses, mais esses. Daí a terceira vai ser esses, mais esses, mais os próximos que eu vou mostrar. Entendeu? Então, basicamente é isso. Meio que vai aumentando, né? A gente vai fazendo um upgrade. Vai subindo de nível. Então, a ideia é essa. Ficou assim essa nossa segunda necessaire. Agora, vamos pra terceira necessaire. Que é a necessaire, assim... Das que já são experts, entendeu? Que já sabem e que querem dar aquela tonificada, aquela bombada na necessaire. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês algumas paletas que eu gosto. Que, assim, estão sendo as minhas favoritas. Essa daqui que eu mostrei no vídeo, que é a Cocoa de Make B. Que paleta sensacional. E ela também é uma opção, como eu comentei em algum momento do vídeo, e agora eu vou explicar melhor. Ela também é uma opção pra necessaire anterior, pra você substituir. Então, ao invés de você comprar, sei lá, um contorno, um iluminador e um blush, você compra uma paleta que tem tudo. Então, nessa paleta tem contorno, tem blush, tem iluminador, tem sombras também de olhos. Porque, reparem, eu não mostrei nenhuma sombra de olho nessas necessaires anteriores. Porque eu acho que não é, assim, indispensável. Dá pra você fazer um esfumadinho ali com o lápis, como eu mostrei com vocês, o lápis de sobrancelha. Dá pra você usar o delineador, dá pra você usar o iluminador como sombra. Agora, nessa terceira necessaire que eu venho com sombras. Isso tendo em conta que você se identifica com o meu estilo. Vocês podem reparar que eu não sou uma pessoa que faz várias sombras diferentes nos olhos. Pra mim, funciona dessa forma, tá? Essa divisão aí das necessaires. Pra mim, isso faz sentido. É pra você que se identifica com o meu estilo de make, né? Raramente vocês me veem com muitas sombras diferentes nos olhos. Então, aqui também tem sombra, tem um iluminador. Enfim, tem vários produtos aqui. Que aí você pode ver, né? Às vezes você substitui alguns dos produtos da necessaire anterior por uma paleta que tenha tudo o que você quer. Mas se você já tem esses e quer coisas diferentes, quer um tom diferente de iluminador, quer um blush diferente, quer sombras pros olhos. Aí você vai investindo em paletas, tá? Então, é uma dica. Essa paleta aqui eu gosto muito. Eu falei que não ia indicar produtos, né? Mas é porque quando se trata de paleta, acaba que você tá mostrando cores específicas que tem na paleta que você tá mostrando. Então, não tem como não falar muito assim da paleta do produto da marca em si, né? É inevitável. Outra paleta que eu gosto muito é essa daqui da Nina Secrets. Essa é a paleta... Eu ia falar que é a mais nova, mas ela lançou uma ou outra já. É que essa daqui não é a primeira. Tem a primeira também, que eu gosto muito. Mas eu recomendaria essa daqui por quê? Porque ela tem essa sombra que fica perfeita pra corrigir a sobrancelha. Eu acho que ela é mais funcional ainda. Apesar de que as cores dessa daqui atendem mais os gostos básicos, né? Tem tons mais neutros, tem mais marrom, tem mais rosinha. São tons que são mais fáceis de usar. Aqui já tem uns tons um pouco mais diferentes. Tem roxo, tem um tom ali meio prata. Então, você tem que ver se faz seu estilo. Mas o fato de ter essa sombra aqui pra sobrancelha, que é bem básica, bem neutra, eu acho perfeito. Então, é uma paleta que se tivesse essa terceira seguidora aqui que tá buscando esse tipo de produto, eu indicaria muito essa paleta. Pra essa seguidora, pra essa terceira necessaire, eu também indicaria um pó translúcido. Porque aqui, você consegue ter mais, assim, mais formas diferentes de finalizar a sua pele. Então, com o pó translúcido, você consegue só matificar aquela pele que você já fez com a sua base, com o seu corretivo. Sem alterar muito a pele, sem alterar muito a cor, sem adicionar muito outra camada ali, né, de pó compacto. Então, você usa um pó translúcido e faz essa finalização mais leve. Então, é um tipo de produto bem legal também. Lápis para olhos. Esse daqui é preto, mas super cabe também um marrom. Inclusive, eu até preferiria se eu tivesse um marrom, porque eu acho que eu usaria mais. Não é um tipo de produto que eu uso muito, por isso que eu coloquei nessa terceira necessaire. Assim, mas pra fazer uma finalização assim, sabe, tipo, pra marcar aqui um cantinho. Raramente uso na linha d'água, mas eu sei que tem gente que gosta. Então, talvez seja um produto legal aí pra você complementar a sua necessaire. Outro tipo de produto que eu amo ter por aqui, porque me salva demais, corretor de base. Direto, eu recebo produtos de maquiagem pra testar e às vezes a base não tá no meu tom certinho. Então, eu gosto de ter esse corretor. Esse daqui é o clareador, mas se não me engano eu tenho o que ajuda a escurecer também. Ou eu comprei só esse, porque eu não tava precisando escurecer nenhum tom de base. Não lembra ao certo. Enfim. Mas tem as duas opções que você encontra no mercado. E aí você, é legal você ter, porque sempre que você precisar, sei lá, dar uma iluminada a mais na sua pele. E aí você quer um tom mais claro, você pode usar esse tipo de produto. Ou se você errou na hora de comprar, se você ganhou um produto de presente e veio um tom errado e não tem como trocar. Você usa esse daqui pra te salvar. Até rimou. Olha só, se você gosta de glitter, de maquiagem mais shine, mais glow. Talvez seja legal você investir em glitters. Temos aqui essa paletinha que tem quatro. E eu gosto dela porque são tons básicos. Eu não sou tão fã, assim, de glitter. Não uso, né, sempre. Mas quando eu uso, eu gosto de tons mais neutros, assim. Tons que não vão ficar aquela coisa muito, sabe, muito extravagante que não faz meu estilo. Então a gente tem aqui um tom mais escuro, um tom mais clarinho, um tom de verde, mas chega a ser um verde mais neutro. E esse aqui que é um tom de cobre, que eu acho ele maravilhoso, belíssimo. Então eu gosto de misturar com as sombras, aplicar assim nos olhos, fica muito, muito bonito. Então pra você aí que já não é tão iniciante mais e que é uma make mais elaborada, tem uma paletinha de glitter ou glitters soltos mesmo, né. Tem aqueles potinhos que você compra a cor específica que você quer. Eu acho que é bem legal. Gente, tem mais produtos variados aqui, né, assim. Tem outros tons de iluminadores, tem outros tons de batons. Ah, só mais uma dica pra essa necessaire. Eu apostaria num batom líquido mate que tenha um tom mais escuro. Tipo um tom de vermelho, vermelho telha ou um vermelho bem clássico. Ou um vinho que seja um tom assim mais usável, sabe. Um tom um pouco mais forte pra você fazer uma make um pouco mais elaborada, sabe. Eu gosto de ter esse tipo de batom. E eu gosto de líquido mate porque eles fixam e duram bem nos lábios. Então é um tipo de produto que eu gosto. E aí como eu tava falando, tem mais outras paletas diferentes. Tem outros formatos de batons, outros formatos de corretivos, outros tipos de máscaras. Ah, só uma coisa que eu acho legal também é uma máscara à prova d'água. Eu até poderia ter colocado lá na primeira necessaire uma máscara à prova d'água. Mas eu sei que não é o estilo que todo mundo gosta. Eu gosto de ter porque às vezes é um dia chuvoso. Ou é um evento que você sabe que você pode se emocionar, que você pode chorar. Você já usa uma máscara à prova d'água. Então eu vou colocar nessa terceira necessaire. Mas assim, é isso. Aí tem outras várias coisas aleatórias aqui que eu poderia indicar. Mas também aí já seria demais, né. Porque pra essa terceira pessoa, pra esse terceiro perfil. Qualquer produto se encaixaria, né. Se é uma pessoa que quer conhecer coisas diferentes, que quer testar novos produtos. Mas eu tentei colocar aqui os que eu indicaria, tipo, pra começar a testar coisas diferentes. Então ficou assim a nossa terceira necessaire. Mais completona. Mas ainda assim, eu acho que a gente foi bem controlada, né. Porque, olha, vou ser sincera com vocês. Eu quero, se possível, se minha irmã encontrar. Eu quero que ela coloque na tela imagens de uma época em que eu tinha uma penteadeira lotada. Na verdade, eu tinha duas penteadeiras. Eu tinha uma penteadeira em casa, uma penteadeira no meu escritório. E as duas eram, assim, abarrotadas de produtos. Eu tinha muito produto de maquiagem. E hoje, a minha necessaire é pequenininha. Eu tenho bem menos produtos. Eu sei que ainda assim, é mais produto do que muita gente costuma ter. Mas assim, é inevitável, né. Eu amo maquiagem. Eu acabo trabalhando com isso, né. Eu sempre tô dando dicas pra vocês. Então eu gosto de ter. Mas ainda assim, eu reduzi demais. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente foi até bem controlada nessa necessaire, entendeu. Eu poderia ter montado uma necessaire, essa terceira, né. Bem cheia, bem, sabe, muita coisa. Mas, como eu tava falando, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, eu reduzi muito os meus produtos. Não só por uma questão, assim, de desperdício. Tipo, ai, não quero ser acumuladora. Quero ter menos coisas. Também. Mas até por uma questão de funcionalidade. De organização. Porque eu entendo que quando a gente tem muita coisa, a gente acaba não usando o que a gente tem. Então eu via que eu tinha muita coisa. Às vezes eu queria achar um produto, não encontrava. Ou queria testar coisas diferentes e acabava usando sempre as mesmas coisas. Porque era tanta coisa que eu tinha, que eu tinha até... Não conseguia testar tudo. Então eu ficava sempre na mesma. Então eu decidi reduzir por isso, sabe, assim. Pela praticidade, pela funcionalidade. Porque eu entendo que tem gente que gosta de ter muita coisa. Porque realmente gosta de testar, gosta de usar várias coisas diferentes. Gosta de experimentar mesmo. E assim, beleza, sabe. Eu acho que essa questão do apego... Tem pessoas que tem pouco e são apegadas ao pouco que tem. Então não é porque você tem poucas coisas que você é uma pessoa super desapegada aos bens materiais. Que você é uma pessoa super, assim, super bem resolvida. Não. Tem pessoas que tem pouco, que não tem quase nada e são apegadas a esse nada. Então a virada de chave é outra, né. A gente tem que estar atenta à forma que a gente lida com as coisas que a gente tem. E não somente com as coisas que a gente tem. Entende? Enfim, fiz uma reflexão aqui no final desse vídeo. Mas espero ter ajudado vocês de alguma forma, não só a montar uma necessaire de maquiagem. Mas a refletir sobre aquilo que vocês têm. Sobre a forma que vocês tratam aquilo que vocês têm, né. A forma como vocês lidam com isso. Lembrei também daquela coisa de ter medo de gastar as maquiagens, né. Eu vou deixar linkado aí nos cards um vídeo da série Autoestima. Em que eu falo sobre o medo de gastar as roupas. O medo de gastar as maquiagens. Gente, se você não usar seus produtos, eles vão vencer. Então eles são feitos para serem usados mesmo, né. Não tenham medo disso. E é isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver esse vídeo. Com qual perfil, com qual necessaire você mais se identificou. E sempre me deem sugestões de outros vídeos aqui nos comentários. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com a amiga. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!